Bojo, bojo, mis amiguinhos! Gente, vou levar vocês lá na feira que eu falei pra vocês, feira de Natal, é de brasileiros, né? A primeira feira de Natal, vai ser no hallzinho da Igreja Santa Cruz. A Igreja Santa Cruz é uma igreja portuguesa, que lá também tem um padre brasileiro. Então, a nossa comunidade brasileira, juntamente com a portuguesa, se reúne lá, né? Pra celebrar a missa. Eu já tenho o vídeo aqui mostrando pra vocês essa igreja lá, tá bom? Então, bora lá! E aí 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 Gente, acabei de chegar em casa E aí E aí E aí E aí E aí É balduco Chocolate, tava 10 dólares Esse panetonezão aqui, ó Então, panetone de Natal já tá garantido Comprei também Feijão Feijão preto, ó Fruto legal Comprei dois pacotes de feijão E Foi isso Então, pessoal, foi isso que eu comprei Lá na feirinha, né, de Natal Dos brasileiros Eu mostrei aí pra vocês, né, um pouquinho de lá É um espaço pequeno Pra... Deu muita gente Isso foi bom, né, porque teve muita gente A comunidade brasileira realmente Compareceu Compareceu mesmo E foi muito legal Apesar de ter muita gente, a gente não conseguia Andar direito Como foi a primeira, eu acredito, né, que o pessoal Da administração No próximo ano Vai ver um espaço Um espaço melhor Mais amplo Onde as pessoas possam circular melhor Né, eu acredito eu Mas eu gostei Foi super legal A música, olha, top Muito boa mesmo Teve duas... Duas bandas, né Duas grupos lá de música Muito legal Vocês viram aí Nas imagens, né, um pouquinho Então, assim, foi muito legal E isso mostra o quanto a nossa comunidade brasileira Já tá inserida aqui, né, pelo menos na cidade de Montreal Na província de Quebec Como nós temos bastante microempreendedores, né Assim... Isso é bom Isso é muito bom pra nossa comunidade A comunidade que tá crescendo cada vez mais Aqui em Montreal tem muito, muito brasileiro Né, então, assim Nós temos de tudo aqui que você imaginar Claro que ainda falta muita coisa Mas a gente tem bastante coisa E deu pra ver aí Né, nessa feira aí um pouquinho Tinha pessoal que vendia produtos Cosméticos da Natura Sandália Havaiana Comida, onde eu comprei mesmo Foram dois lugares, né, diferentes O Panetone foi em um empório E o do feijão já foi em outro Então, assim Aos poucos a comunidade aqui tá crescendo Os empreendedores estão crescendo E isso é muito legal Muito legal mesmo Tinha até massagem, né Masoterapia Então, assim Nós temos bastante áreas aqui ainda a explorar Mas tem bastante áreas aí que já não deixa mais Já não deixa a gente já com tanta saudade assim do Brasil Então é isso Se você gostou desse vídeo Compartilha, se inscreve no canal Comenta o que você achou Que a nossa comunidade tá forte ou não aqui no Canadá Beijo e até o próximo vídeo Tchau, pessoal